A nossa história, mais uma, aconteceu na ausência do morador aqui de uma dessas residências localizadas na rua Armando Salles de Oliveira, bairro Cidade Nova. Ela se ausentou no período de 21 a 27 de dezembro. Ela foi viajar. E como a casa de uma da pessoa, amiga dela, conhece, amiga, hein, presta atenção que amiga, estava em reforma, ela falou, fica lá em casa, pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Bom, ela voltou de viagem e aí, passados alguns dias, o próprio filho falou, tá esquisito, tem alguma coisa estranha. Aí foram ver, faltando muitas joias. E também depois percebeu que começaram a fazer muitas compras online em nome da vítima. Aí foram perceber também, foram verificar e sumiu cartões de crédito e cartões desses para se fazer compras online. Ela, evidentemente, junto com o filho, compareceu à delegacia, registrou o caso de furto e já se sabe, pelo menos o suspeito, de que praticou esse tipo de crime. Aquilo que a gente fala, amigo como esse não precisa nem inimigo, né? É o chamado amigo da onça. É isso aí. A polícia vai investigar e com certeza vai chegar ao autor desse problema sério, né? Que é o furto e, além de tudo, com os cartões e provavelmente encontrou as senhas também. Com imagens de Nenê, Rubim Queiroz, rua Armando Sales de Oliveira, bairro Cidade Nova, para o programa do Rubim.